e aí galera beleza trazendo o canal hoje um gameplay e um pouco atrasado da época do lançamento hoje estrago lançamento no man's sky joguei lançado aí entre aspas era exclusivo de ps4 ea distribuidora resolveu lançar em conjunto com pc não tem expectativa de lançamento para xbox one beleza pessoal galera não fez esse gameplay não lançamento porque o jogo saiu extremamente bugado pelo que eu vi pelo que eu joguei o jogo não atendeu o hype que foi colocado certo é colocar um hype muito grande em cima desse jogo antes de mais acho que as configurações gráficas aqui pra vocês mostrar as configurações pra vocês deixou sumir aqui com o ms after banner estou jogando em tela cheia em 2560 por 1440 ou 2,5k v-sync destravado para mostrar a performance total da placa de vídeo deixei o fxa aqui ativado não vi tanto peso assim né é o filtro anisostrópico em 16x e o resto está tudo no máximo aqui beleza lembrando que esse menu que foi muito mal adaptado para pc a esse menu aqui pra você mudar as altera alterar as opções tem que segurar o botão para poder do mouse para poder alterar você só clicar e não altera tá vendo tem que segurar o ridículo isso deixar as configurações que estava aqui o jogo só tem mais uma coisa chata no pc tudo que você altera aqui não aplica de imediato a única coisa que aplica de imediato é o máximo fps que trava entre as 30 60 90 ou máximo que é é livre né para mostrar os filmes na tela e no máximo possível de resto tudo tem que ser reiniciado toda vez que você for fazer alteração deixa fazer alteração aqui no vídeo um áudio ou só abaixar um pouco volume aqui pra vocês me escutarem bem beleza vamos retornar aqui então galera o jogo que uma hype muito alto desenvolvedores aí falando que o jogo era infinito que a que tinha vários planetas para você descobrir os planos era infinito que era impossível você encontrar um planeta que alguma algum amigo algum jogador já tinha encontrado já teria encontrado e assim a princípio todo mundo ficou na hype achando que o jogo ia ser em modo online né cooperar coop esse tipo de coisa mas não o jogo não foi é o jogo basicamente é totalmente offline a única coisa que você pode utilizar no modo online é as às vezes acessar algum planeta encontra algum planeta que algum alguma pessoa já tenha descoberto né então o jogo ficou mais ou menos não ao meu ver um jeito de exploração como minecraft você vai coletando itens é explorando outras áreas também então pra mim é esse estilo o jogo tem basicamente 2,5 gigas de tamanho já instalado eu achei muito pequeno para um jogo que prometeu aí ser infinito né e assim galera eu vou mostrar só o gameplay bem rápido aqui agora já está até jogava o jogo anteriormente o jogo não passava de 30 fs aí né e assim você pode entrar na nave assim que você conserta nada é para nada você pode viajar de acordo com os outros planetas aí beleza e aqui tem as os melhoramentos né porque eu tenho ali tal laser ou como é que esse menu ficou zoado para controle no caso pc né comer estranho aqui o scanner para me consertar já tá com carbono vou consertar o scanner consertar o scanner esse outro aqui eu preciso de 44 você que tem que carregar com energia esse que eu preciso de ferro para consertar então tudo aqui ó carbono tudo que é matéria viva ou matéria que seja que eu consigo inimigos esses aqui são sentinelas que não quando você começa a utilizar do das coisas do planeta né esse sentinela aparece olha lá conserte os impulsionadores de decolagem conserte mecanismo de pulso e talvez só tem que coletar né esses 25 de ferro ali para coletar aquele tipo de coisa então assim pra mim o jogo não atendeu ao raipe criado né galera basicamente todo mundo aí que estava esperando o jogo esperavam uma coisa bem melhor e não o jogo que saiu né deixa eu ver se já consigo consertar aqui energia tem ferro preciso mais ainda para poder consertar ali eu já tenho energia um jetpack né com ele que a gente consegue voar aqui né só que ele é por algum tempo que ele tem um tempo determinado que a gente consegue utilizar ele a gente não consegue usar o tempo todo mas assim também achei bem lento a nível de exploração achei que o jogo fosse mais rápido assim né um pouco mais rápido que um jetpack mas ser um jetpack não fica legal é um gameplay bem rápido só para vocês conhecerem o jogo ter conhecimento aí do como o game funciona né e assim a não vi muita coisa assim do que o jogo pode ofertar né destruir isso aqui posso ter uma esfera aqui também tem que criar uma folha de karité para poder consertar a nave agora deixa eu lembrar onde está a nave que basicamente não tem mapa aqui ó acho que está ali em cima ali se a gente pode deixar a nave tá ali sinalizada ali para que ele vai cair nossa perdi bastante a gaspilha agora o que tá me dá um náusea se andar na lentidão e anda muito lento entendeu eu prefiro andar assim então o jogo tá rodando super bem aí vocês podem ver que a placa é o 980 ti da galaxy não tá com overclock tá com o boost de fábrica apenas o boost aí é em 1.405 megahertz a 69 graus todas as informações está ali do msf ter banho né deixa eu sair usar a folha de karité aqui deixa eu sair deixa eu ver se eu consigo a instalação se eu consigo utilizar a folha de karité não tô conseguindo que estranho deixa eu ver aqui não precisa ainda de mais uma folha precisa de 20 de zinco e 20 200 de erídio para consignar os funcionadores e mais uma folha de karité então eu tenho que explorar aqui galera para poder encontrar esses itens e essas coisas nada encontrado óxido proteção deixa eu mexer aqui com os funcionadores tem mais uma folha fazer a folha tem que coletar itens mas é isso aí galera só um gameplay bem rápido para vocês verem vocês deixaram seus comentários aí se gostou beleza pessoal abração fui e até mais